Pessoal, beleza? Eu sou o Isaac e vim para mais um vídeo. Pessoal, eu estou recomendando aqui mais um canal para vocês. O nome dele é Raposa Games. Ele está precisando de uma ajuda. Ele se esforça um pouco para fazer alguns vídeos, tá? Recomendo bastante para passar no canal dele. Sim, também tem um canal que eu recomendo bastante. O nome dele é Arthur18. Olha só, vou mostrar aqui para vocês também do Arthur. Espera aí, né? Esse daqui, ó. Esse daqui que tem a fotinha do Naruto. Então, ajudem ele também, tá, pessoal? Está precisando também. Então, vai lá dar uma força a ele, tá? E foi isso. Obrigado, pessoal.